Bom dia a todos. Agradecer o convite aqui da superintendente Luciana, do secretário Rodrigo Amorim. Nós temos uma relação, uma parceria com essa secretaria, principalmente com a pasta que a Luciana trata. E aí eu queria isso com uma coisa mais rápida aqui. Uma das três questões que a Concausa, que hoje é um dos sérios de referência das três reis quando a presidência pública se envolveu, foi até um dia que ele me conheceu de Pedro Jair, que ele é um amigo desses anos todos, posteriormente a doutora Teresa Pérez. Foi exatamente a eleição de uma equivalência de gênero. E eu queria expor uma questão seguinte, meus doutores aqui, Pedro Jair, cerca de 90% quase dos homicídios dolosos são praticados por homens. Majoritariamente são homens que praticam homicídios dolosos, que matam, majoritariamente. Então a questão da agressividade, da masculinidade, está ligada diretamente à Constituição, à questão da agressividade. Isso aí tem muito forte na nossa sociedade. Então esse processo, não somente de defesa dos direitos humanos, quando ele é violado, mas sim de promoção dos direitos humanos, coisa que hoje a Luciana, enquanto a Secretaria está fazendo com essa campanha, coisa que a Concausa também tem adotado recentemente, de maneira muito forte, uma série de outras campanhas. Tema da promoção dos direitos humanos, que vai ser também colocado de maneira bastante contundente, semana que vem no Fórum Mundial dos Direitos Humanos, no qual a Concausa participa da coordenação, e a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos também está na coordenação do Rio de Janeiro, vai ser colocado. O processo de educação é importantíssimo, não somente de penalizar aquele que transmite, aquele que agride, mas também o processo de educação e construção de outros entendimentos, e que essa cultura de direitos seja realmente apropriada, principalmente para os mais jovens, está muito mais na responsabilidade de todos nós. Então, acho que promover essa campanha, Luciana, é um passo importantíssimo, apesar de ser simbora, eu não considero um passo importantíssimo, para se mudar a mentalidade. E quando a gente vai para a rua promover essa mentalidade, ela talvez, você vinte que mais tarde, aquele jovem, está lá na doutora de empresa Pé, no doutor, como a honra de uma transmissão desse tipo. Então, eu queria mais, talvez, agradecer essa oportunidade, colocar o Concausa à disposição e fazer o último chamamento aí do Vem por Fórum. Semana que vem, na segunda-feira, a gente está saindo com dois ônibus aqui do Rio de Janeiro, a gente tem ainda meia dúzia de vagas, para quem quiser dar uma ligadinha lá na sede da Concausa, ter os telefones ali no jornal, que a gente vai ter mais vagas nos ônibus. Tá bom, gente? Muito obrigado pela oportunidade. Aplausos. Aplausos.